Quinta-feira hoje, dia de... Descille, seu Cláudio Vaz. Como vai? Tudo bem? Bem-vindo. Eu tô bem, mas esse seu sapato tá bonito. Eu vi que você já tava olhando lá desde lá, né? Eu gostei do detalhe do laranja na lateral. Lembra que essa aqui é uma cor meio que o Coringa. Sabe como o pretinho é pras mulheres? É básico, né? É básico. Esse aqui é uma cor meio nude, meio beige, né? O legal é que tem quatro tons diferentes. A gente consegue combinar com tudo, né? Isso aqui é muito fácil. Sabe que o homem não sabe muito combinar as coisas, né? Como sempre diz, quem compra pros homens ou é a mãe, e depois é a esposa. Até na hora do homem começar a pensar em arriscar um pouco mais também, né? Mas você sabia que depois que eles assistem aqui a gente, aqui a gente vai batendo... Eles fazem isso, né? Já tô aprendendo, já. Tá certinho, certinho. Vamos começar com a Bruna, que tá com um tênis lindo demais. A gente falou de tênis e sapatos diferentes. Olha essa cor que linda. Quero deixar claro que hoje é tudo lançamento aqui pra você, em primeiríssima mão, hein? É ótimo. Tudo novo. Então, no caso da Bruna, olha que cor linda esse tênis. Muito bonita. No caso, a gente fez um... Maranja com rosa, né? A gente quer mostrar aqui, ó, esse é um tênis ideal pra você fazer uma caminhada, pra você ir pra sua academia. Mas no caso, você também pode... Só você mudar o seu look, ele vai muito bem. Sabe aquela coisa assim, hoje eu vou passar a tarde no shopping... Ah, e fica bem vestida mesmo assim, né? Isso, entendeu? Vou sair com uma amiga, ou vou namorar. Então fica assim, é ótimo. Na verdade, assim, você não só usa o seu tênis na academia, como você usa ele também pro teu lazer, pra tua balada, pra tudo. É. Lembrando que na Pontal a gente tem as grandes marcas a preços que só a Pontal consegue trazer pra gente. Tem todas as marcas. Todas. As melhores. E o menor preço. É verdade. Obrigada, Bruna. Agora o Renan, por falar em tênis, este masculino, e essa é uma grandissíssima marca. E já que você falou grandissíssima marca, olha essa cor cítrica. Bonito, né? Não é bonito? Mas é o que eu achei legal, parece que tem várias texturas diferentes, né? Exatamente, olha só. Olha, tem um furadinho, olha uma transparência, sei lá. E tem aquele amortecedor atrás, olha, no caso assim, é um meio verde limão, né? Uma cor cítrica. Isso à noite, na balada, fica fantástico, não tenho noção. Dá um... Ah, deve ficar... É, levanta o seu visual. E aí você também precisa... Fica chamativo, você fica chamando a atenção, uma balada. A gente também tem direito, porque o homem que usa sempre, ou é o marrom, ou é o cinza, ou é o preto. É verdade. Então vamos colorir os pés aí, e olha só que lindo. Ficou muito bonito mesmo, viu? Ficou moderno. Muito lindo, com preto, né? Super tendência. Ficou legal. Com uma bermuda também fica perfeito. Obrigada, Renan. A Dani agora... Ah. Tênis básico, assim, também é muito difícil da gente encontrar, ainda mais quando se fala nesta marca e nessa qualidade, né, desse tênis. Fantástico. E agora você fez... Uau! Porque assim, ó... Foi lindo esse cinza. O cinza combinou com o roxo, né? Ficou bonito. Não é? Olha só que combinação bacana. E você vê, é um tênis também já com o formato do pré-pé feminino, mais fininho, fica mais bonitinho, porque tem uns tênis escuros que são aqueles tão largões que eu tenho, né? Exatamente, esse tem bem cara de mulher, bem cara de feminino. Muito bonito. Obrigada, viu, Dani? Agora a Val. Você não sabe o que vem aí agora. Não sei o que. Olha aqui, olha o da Val. A gente fez essa produção... Ah, uma botinha. De propósito. Porque as pessoas perguntam muito lá, ligam lá pra Pontópolis, eu posso usar a botinha com a saia? Pode, né? Pode. Então assim, a gente fez essa produção dela. Especialmente com a saia longa, pra mostrar pra você que você tem, além de você conseguir usar com a saia, com uma calça cigarrete, com uma calça disso, você tem uma opção também de usar com a saia longa. E fica bonito, né? Você viu só que linda? Eu vi o detalhe das fivelas na lateral, olha. Olha só, olha só. E ela vem um pouquinho acima do teu tornozelo, entendeu? Dá um super charme. Se um dia tiver muito frio, você pode colocar uma meia um pouco mais grossa, até não só cinza, como preta, ou bem colorida, e você vira lá pra baixo, fica um charme. Muito linda, viu? E ela é uma delícia, viu? Mas tem caro, você macia, né? É. Ai, que lindo. E sem salto, isso também é legal. Obrigada, viu, Val? Agora a Suelen. Ah. Ah. sapato de mulher glamourosa, né? Sapato de celebridade. É rico de celebridade. Dá uma olhada. Olha que chique, olha esse salto dourado. Gente, olha isso. Dá uma olhada, é isso. Que luxo. Fala a verdade. Fica bonito, hein? Não é bonito? Esse é o sapato da celebridade. Já que você não é uma celebridade de televisão, de revista. Olha, que lindo. De revista. Vai passar a ser. Ou você pode ser uma celebridade na tua casa, pro teu marido, pros teus filhos. Agora, olha que legal. Parece que o sapato é muito alto, mas como na frente ele também é alto, acaba contrabalanceando e fica confortável pra gente usar, né? Você pode perguntar. Você usa salto alto assim? Eu uso. Então você pode dizer pra mim. É muito confortável. Não é muito confortável? Eu só não uso muito aqui, porque esse tapete enrosca o salto e a gente tende a truplicar. Ele gruda no salto. Mas é uma delícia de usar sapato assim. E olha só. E olha esse tom. Não, muito lindo. Esse azul, né? Assim, ele cai bem com qualquer produção. Se você colocar esse... No caso, a gente produz o ela de branco, você viu que ficou lindo. Não, ficou muito bonito. Se você produzir de preto, então fica um chupo. Você não tem noção. Muito lindo. Você pode usar com calça. Você pode usar até com calçadinhas. Fica muito legal. Você pode usar com calça preta. Um vestido. Um vestido. Você pode usar com tudo. Muito bonito mesmo. Legal que você trouxe num conjunto branco, porque às vezes as pessoas acham que tem que usar um sapato branco, claro, né? Não, não. Não é legal. Pode usar um colorido. É legal você colorir, porque eu costumo dizer que você enfeita o seu visual. Enfeita mesmo. Obrigada, Suelen. Agora, Andréia. Enquanto isso... Enquanto isso, a gente tem que falar disso aqui. Ah, isso é bom. Porque assim é bom pra todo mundo. Pra você de casa é melhor ainda, ó. Então você pode passar em qualquer uma da nossa Pontal, você leva o seu CPF e o seu RG. Eu garanto pra você que em cinco minutos você faz esse cartão e você compra em dez vezes fixa. Gente, se o preço à vista na Pontal já é pequenininho, você pagando em dez vezes fixas, você nem sente. Não. Vai ficar... Pega a lupa pra você enxergar a estrela. Vai ficar mais barato que uma pista. Vai. Com certeza absoluta. Agora, essa sapatilha tá tão linda da Andréia. Você viu só esse detalhe de cima? Que lindo. É um bordado, né? É um bordado. Olha só. É uma cruz. A gente, todo dia, a gente mostrou a coruja. Hoje vai estar muito em alta. Isso é uma super tendência, um lançamento da Pontal, entendeu? Então assim, além de tudo, ela é muito confortável, super baixinha. Você veste ela em qualquer visual e é muito legal. Essa cruz, olha só, aqui dourado. Enfeito, pé da mulher. Você vê que tem um super acabamento. Dá uma muralha aqui. É, é bem bordadinha, que linda. Bem bordadinha e toda a lateral dela, essa bem no tecido dourado, entendeu? No cor dourado, ela só queria. Agora olha essa bolsa. Dá licença, um pouquinho da sua bolsa. Olha isto. Olha essas alças trabalhadas. Você viu o capricho? E olha essa ferragem aqui, menino. Olha, foi muito bom que você pegou essa bolsa. Que luxo, porque eu ponho aqui, porque preto com marrom combina. Combina. Já vou dar uma dica aqui. As pessoas perguntam, eu posso usar marrom com preto? Aí todo dia eu vou sair com uma bolsa. Tchau, bom a gente se vê na minha. Não, mas você vai embora e depois você terminar o desfile. Pera aí. Que linda. E o preço pontal é que você não vai acreditar. Olha com croco, linda, né? Olha, já vou dar uma dica. Vamos, vamos. Mês que vem já é dia das mães. Isso, aproveita e compra pra sua mãe. Aproveita, ou compra pra sua mãe, ou compra pra sua sogra, ou compra pra sua tia, pra sua avó. Ou compra pra você mesma. Exatamente. Não, amor, a gente tem que se presentear, menino. Às vezes é que vai, os homens, não sei o tamanho, o número do calçado da minha mãe, da minha sogra. Então, compra a bolsa. E compra cintos, que na pontal tem um mais lindo que o outro. Tão baratinho que você não vai nem acreditar, viu? Obrigada mais uma vez, Andréa. A Carla, agora, essa é uma bota que se não fosse na pontal, você ia apagar o olho da cara. Com certeza. Macia desse jeito, olha. E você viu o salto? Eu vi, é baixinho, né? Dá uma olhada no salto. Olha o couro, que delícia, gente, ó. Bem macio mesmo, né? Olha só. Agora sim, eu tô até com medo de falar uma coisa pra você. O que? O preço. Ah, eu vou, eu vou, não, eu vou arriscar e dizer o seguinte. Gente, você de casa vai ter que ir lá na loja pontal pra você ver esse preço, porque se a gente falar, você não vai acreditar. Você vai achar que a gente se enganou. Se enganou? Então é bom você ir até lá, porque por aí você pagaria bem uns 400 e tanto nessa bota. Na pontal, você vai ter que sentar pra não desmaiar. Exatamente. Senta naquele... Senão ninguém vai acreditar na gente, ó. A gente lá nas lojas tem um sofá super confortável. Senta que você vai ver. Entendeu? Senta lá que você vai ver. Falei dos cintos da pontal, né? Dá uma olhadinha nesse que lindo. Olha a fivela com pedras. Olha só que graça. Olha. Que lindo, né? E essa bolsa? Um luxo também. E olha só... De tecido, né? Deixa eu ver o tamanho. Olha. Ah, que linda. Você viu o tamanho médio? Ah, tem chaveirinho e tudo. Olha a combinação de cores. Dá uma olhada. Muito linda. E ela é levíssima. É leve e barata. Fica uma dica aqui, ó. Mais uma. Dia das mães. É verdade. Obrigada, viu, Carla? Agora, Anne, numa outra bota... Ah, bom. Cara de mulher rica. Cara de mulher rica. Essa bota tem. Já que a gente não falou o preço da outra... Ah, mas você vai querer arriscar falar dessa? Vou falar o preço. O pessoal não vai acreditar, vai achar que a gente tá mentindo. É muito barato. Não, eu não quero falar o preço dessa aqui, porque assim, eles não vão acreditar. Aí que eles vão correndo pra saber o preço da outra. Mas, ó, parece matelassé. Mas é... E normalmente, quando tem esse acabamento, é caro. É caro. Agora, vou ouvir a baixa, porque o preço é muito baixo. Quanto? R$ 59,99. R$ 59,99. Eu não disse que R$ 59,99 ninguém ia acreditar? Mas não é o pé direito ou o pé esquerdo. É o par. Não, não é R$ 79 e pouco? R$ 179, R$ 279, não é isso? É. R$ 379, R$ 479. É barato assim? É. É barato assim. Gente, que barato. Quanto que é? R$ 99,99. Ah, mesmo, essa é barato, né? Não é barato? Gente, com matelassé, é muito barato. E esse salto baixinho aqui, dá uma olhada. Tem várias cores? Porque eu, quando gosto, já compro a marrom e a preta. Tem. Tá garantindo. Tem, exatamente. Aproveita, porque esse friozinho que tá fazendo... Mano, falha. Eu adoro bota. Bom... Daqui a pouco acaba. É verdade. Obrigada, Anny. Agora, o Renan, num outro tênis muito legal também. Olha que lindo. É um vermelho que não é vermelho. Engraçado. Parece um vermelho, um laranja, não sei. Bonito, né? É verdade. Olha só que é lançamento, né? Acabou de chegar. Lançamento. Na Pontal tem preço baixo também. Então, você tem que ir até lá pra conhecer, viu? Obrigada, Renan. Agora, a Bruna. Uma sapatilha também muito lindinha. Você lembra que lá, quando eu comecei, eu trazia muito essa sapatilha vermelha? Faz um sucesso que todo mundo precisa de uma sapatilha, né? Faz um sucesso. Isso aqui, ela enfeita muito o pé, entendeu? E é uma graça. Ela é super confortável. Assim, geralmente, sapatilha o que que é? Ou é preta, ou é marrom. É, não tem muita variedade de cores, né? Não tem muita variedade. Então, a gente fez assim, a gente tá repetindo ela numa outra releitura, mas numa cor meia vermelha, meio pro vinho. Ah, ficou muito linda. Ficou muito linda. Parabéns. Vou pedir pra todos entrarem e lembrar que essas são algumas poucas novidades do outono e inverno da Pontal. Tem os tênis, as botas, enfim. Vá até a loja pra você conhecer a linha completa Pontal. Lembrando, são várias lojas. Tem em São Paulo, Guarulhos, Osasco, ABC, Baixada Santista, Campinas, Sorocava, Suzano e Tabonda Serra. Mas muitos desses calçados você encontra através do site pontal.com.br. Quer pegar o endereço certinho das lojas? 0800 17 23 55. É só você ligar agora. E você esqueceu que tem a nova loja do Shopping do Curuvi, que inaugurou. Que inaugurou esses dias. Semana passada foi um verdadeiro sucesso. A loja tá linda. Aproveita. E quero te mandar um beijo hoje pra minha prima minha, que é tua fã. Quem é? Lá de São Carlos, a Cida. Cida, um beijo pra você. Que te ama de paixão. Você e a mama. Um beijo pra você, Cidinha. Quem ajudou no desfile? Cais Brasil e Dicas Biju. Arrasada. Parabéns. Quinta, eu tô de volta. Oba, obrigada. Agora, que preços, hein? Gostou? Senhor! E o cartão em 10 vezes fixo? Nem fale, perfeito.